É, minha mãe, sinto lhe informar, mas eu sou o novo dono de metade da fazenda Boa Esperança. E o seu filhinho queridinho, o Juba, vai ter que me engolir. É assim. É o povo mais lindo do mundo, tá vendo? Não sei como é o povo, eu não sei. Não é assim que os negros fazem, né? Mas a gente não casou ainda. Então, seja por isso, moça. Você casa comigo? Agora, Juba? Por que não? Mas... Não, não, não. Não fala. Não fala porque Deus é testemunha do meu amor por você. E eu tenho certeza, Cecília, que... que ele já pensou na sua união. Ele disse sim pro nosso amor. E eu... Eu prometo te amar. Te proteger. Na saúde. Na doença. Na alegria e... E na tristeza. E também na tristeza. E até que a morte nos separe. Eu também prometo te amar. E te proteger. Na saúde. Na doença. Na alegria. E na tristeza. E na tristeza. É que a morte nos separe, Juba. Então... Em nome do amor... E nos declaro marido. E mulher. E na tristeza. E na tristeza. A fan of your life Your pride is so good I'll be the suicide I'll be the better with my folder I'll be the greatest fan of your life Yes, I'll be the greatest fan of your life Oh, yeah, the greatest fan of your life I will be, I will be, I will be I'll be the greatest fan of you I'll be the gratified person I'll be the greatest fan of your life I'll be the best fan of your life I'll kill Emilio Where do you want I'm.... Cecilia! Vem melhor, você está quase derrubando a porta, rapaz É que eu preciso de sabonete, eu me presto o sabonete Eu não trouxe nenhum Tem sabonete em tudo quanto é banheiro da fazenda Se você tem sabonete pra me emprestar Ela não tem sabonete, tem sabonete na fazenda Vem me mostrar um dia, eu não lembro Vem cá, me ajuda, me leva, Gilberto Eu preciso, eu não lembro Que saco Desculpa, mas é que, poxa Muito chato, parece carrapato no lombo de boi Meu amor Deixa-me ir pra lá, deixa Vem cá, vem Desculpa, tá Onde é que a gente tá, vem? Aqui, ó Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tudo bom? Boa noite, Francisco Boa noite, Francisco Mas, infelizmente, pela lei, o horário de visitação já acabou Mas, seu delegado Eu não vim aqui pra fazer visita nenhuma, não Eu vim aqui e foi lhe trazer essa torta aqui, ó Uma torta? É Uma delícia, delegado A torta é pra mim? É É, assim, ói Eu tava em casa, assim, sabe? Matutano, pensando assim Ah, coitado delegado, né? Ele fica assim lá naquela delegacia, dia inteirinho Deve de comer muito mar Então, aí, eu resolvi lhe trazer esse agradinho Ah, ói Ói, que bonito, ói, cheira Ói Muito obrigado, Fran Você tem uma certa razão Eu tô me alimentando mal atualmente É muito trabalho Ainda tem que tomar conta do JJ, né? Mas, você nem tá aqui aí com o senhor de novo Mas, o que que eu posso fazer, né? A mãe dele é louca por mim O senhor delegado, acho que eu aceito um pedacinho dessa torta aí Vai aceitar? Não Quer dizer, essa torta, não Por causa de que eu fiz, assim, pro delegado O povo aqui da delegacia Mas, você poderia fazer uma pra gente depois? Levar pra acampamento? Eu já tô cansado de comer macarrão Rafael É folgado, Rússia Vem cá O senhor já viu que o seu cabelo tá pegando fogo? Ô Engraçante Ô, tô ocupado, brincadeira É, ói aqui É, depois, assim, eu faço uma torta inteirinha pra você É, e levo lá no acampamento, tá bom? Bom, Francisco Ô, o delegado É, eu vou ali, assim, dar um dedinho de prosa com o Mariano Mas é um dedinho, assim, ó É bem pequenininho É rapidinho, tá bom? É, Francisco, como eu disse O horário da visitação já acabou Mas, pra você eu vou abrir uma exceção Inclusive, você tem sido muito boazinho comigo É, você pode, fica lá, visita O tempo que você quiser Mariano, visita pra você Eu queria agradecer aí aos médicos, sim Nós já tão dispensados, viu? Era a hora Vamos, Ralf Tchau, Francisco Tchau, Francisco Não esquece de usar repelente, hein? Ô, Mariano É, Francisco Você é um colírio com meus olhos aqui nessa cela suja O que ele tá fazendo aqui uma hora dessa? É, é, tudo bom? Irmão, eu vim aqui pra trazer uma torta pro delegado E aí, assim, resolvi falar oi pra você Ver como é que você tá, né? Irmão, não vou demorar não, tá bom? Chega aqui Oi O que tá acontecendo? Eu vim aqui, fui ajudar você a fugir Eu trouxe uma torta pro delegado Mas você não come, não, hein? Você finge que come, mas não come, não Porque ela tá cheia de ela pra dormir E aí, quando o delegado dormir Nós tiramos você daqui Mas não deu dois minutos, o delegado apagou Pega a chave, Francisco Mas onde que ele guarda? Tá na calça dele, no cinto, assim, no chaveiro Pitoco, pega a chave Eu? Ele? Não leva jeito pra essas coisas, não Pitoco, deixa de ser teimoso, moleque Pega essa chave Eu tô aqui só pra fazer companhia pra você, viu? Eu vou separar e faz alguma coisa E o que que eu vou ganhar em troca de colocar o meu pescocinho lindo? Desde tanto aqui, em periguinho? Oi Você pega a chave e eu faço uma outra torta dessa pra você Sem a planta dormideira Vamos? Pega, pega, vai Tá bom que você me mete, viu? Não, moleque, não vai acordar Oi Pronto Eu sou de uma, eu sou meu fã, viu? Dá, dá pra mim Agora que eu fiz o mais difícil, você vem querer ficar com a glória do resgate só pra você, né? Dá isso aqui pra mim, Pitoco Mas você é mesmo meu anjo salvador, Francisca Ai, só assim eu vou conseguir dormir com a cabeça sossegada, viu, Mariana? Por causa de que você merece a liberdade Foi o primeiro beijo de um homem livre Não mereço, não? Para com isso, homem Que ser vergonzinha isso aí, hein? Ô, Pitoco, você vai acordar o delegado, Gil Se vocês não pararem com essa pouca vergonha, eu vou contar tudo pro meu tio, viu? Vambora que eu não aguento mais essa delegacia Ai, morena, dos olhos pretos, matador Se eu morrer por esses dias Foi seu zói que me matou Beleza É perto desse que tudo da Francisca Que lá na delegacia Não podia nem ser chamado de comida, viu? Muito obrigado por ter me ajudado a fugir, Francisca Obrigado você também, Pitoco Você não carece nem de agradecer, Mariana Eu fiz assim com muito gosto Porque eu tava assim, com muita dó de você, né? Eu e todo mundo, né? Francisca Obrigado de coração mesmo De nada, Mariana Pra que pegar na mão? Agradecer só com a boca não tá bom, não? Obrigado, Francisca Já tá bom, mãe Tá bom, agradeço com a boca, com as mãos, de qualquer jeito Francisca, quero agradecer a você por ter me desenvolvido O segundo maior bem que o homem pode ter na vida Que é a liberdade Porque o primeiro bem Esse é o amor Olha aqui Se o meu disco tá essa prosa de vocês Ele não vai gostar nem um pouquinho, tá? Ó, tá vindo gente aí Ô, 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 Mariana Ô, você se esconde, se esconde, pelo amor de Deus Mariana? Ô, Geraldo Como é que vai? Você é maluca mesmo, né, Francisca? Tanto que fez, tanto que fez Foi à delegacia E ajudou a sortar o Mariana, né? E tinha acabamento, Geraldo Tinha acabamento deixar um homem não sendo preso Isso que a gente tem que resolver é a justiça, entendeu? Se ele quiser fugir sozinho, ele que fuja Só que agora, você é cúmplice dele Se me pegarem de novo, por acaso Vou falar que eu fugi sozinho Francisca não vai se complicar pra minha causa, não E você, hein, seu Pitoco? Também foi junto lá, né? Sabia que você é cúmplice também? É que daí tem até dó, né, ti? Vê um inocente pagando por um crime que não cometeu, ai Dois malucos que eu sei são Cabe na cabeça de vocês Fazer o delegado dormir E lá e sortar o Mariano? Sabia que vocês dois podem ir preso? Um lugar muito lindo, é? Só nós dois? É Só nós dois e Não mais ninguém Ai, mal posso esperar, Ju Isso vai ser um sonho Um sonho com a diferença, né? Vai ser real Vai ser verdadeiro Nós dois No meio da natureza É Nós dois No meio do Pantanal A gente Vai ser um só Unidos De corpo e alma Por toda a nossa vida Te amo Eu também, meu amor Você sabe que eu sempre sonhei Que a minha primeira vez ia ser assim Como um homem que eu amasse E que me amasse também As minhas amigas nem acreditam, Ju Que eu ainda sou Você sabe, né? Mas eu me guardei porque Eu queria que fosse especial, sabe? Você acha isso uma bobagem? Não, claro que não Imagina Lá no Rio, quando Quando você me disse que tinha se guardado Eu fiquei pensando Que o amor hoje em dia Ele tá Muito diferente da moda daqui As pessoas, elas Elas não têm mais Mais sentimento Mais carinho Mais respeito Elas se beijam como se estivesse Tomando um copo d'água É, o amor virou um objeto de consumo, né, Ju? É Ficou tudo muito descartável Tudo muito imediatista O lance agora é ficar Sabe o que eu acho? Parece que as pessoas não acreditam mais Que possam encontrar Um amor verdadeiro Parece que elas sentem tanto medo da solidão Elas precisam estar com alguém sempre Só pra não se sentirem sozinhas Eu não sou assim Você é especial E é por isso que eu vou Eu vou te fazer a pessoa mais feliz desse mundo aqui Muito feliz Como eu posso explicar Eu só espero que eu possa É tão difícil para mim dizer Por favor, tento entender Eu acho isso uma injustiça Olha o modo como você fala com a dona Laura E discussão doméstica logo de manhã Bom dia, Thaline Bom dia O que está acontecendo? Que cara é essa, mãe? A Cláudia fez alguma coisa de errado? Eu só estava defendendo o Hilton Esse rapaz ainda está trabalhando para você? Por quê? Porque Existem fortes indícios Que ele tenha sido responsável Pelo envenenamento do Juba E eu acredito nisso E provavelmente deve ter ajudado Ramalho em outros crimes Como por exemplo A tentativa de assassinato do Joel O que é isso, dona Laura? O Hilton não é bandido Assassino não Deus me livre Mas se ele era o homem de confiança do seu pai É claro É óbvio Que ele está envolvido nos crimes do Ramalho A senhora tem provas disso, mãe? Para acusar o Hilton assim do nada? Mas como do nada? Esse homem trabalhava para o seu pai Olha O Hilton não vai mais continuar nessa casa Vocês estão falando da minha pessoa? Estamos sim, Hilton Estamos falando de você A dona Laura acha que foi você que envenenou o Juba A senhora está me acusando, é isso? Estou Para mim você envenenou o Juba, amando do Ramalho A senhora fica cega, né mãe? Quando encosta um dedinho no Juba E ainda por cima pede a razão para defender aquele bicho do mato Como é que a senhora acusa o Hilton assim, sem provas? Eu não estou cega nem perdi a razão E não foi um dedinho que encostaram no Juba Não tentaram matar o seu irmão E para mim foi o Hilton Que isso, dona Laura Não fui eu, juro que não fui eu Pelo amor de Deus Olha, desculpa Mas eu tenho para mim, dona Laura Que foi o Emílio, entendeu? É porque ele sim tinha motivo Eu não, entendeu? Todo mundo sabia que o Emílio queria mais o Juba morto mesmo Para ficar livre do caminho dele Para ficar com a Cecília Hilton Eu não quero mais que você continue trabalhando para nós Ô dona Laura A senhora me desculpa Isso é uma injustiça, dona Laura Cláudia, por favor A Cláudia está certa, mãe Eu não vou despedir o Hilton Eu não vou continuar convivendo com esse homem na minha casa Essa acusação que a senhora está fazendo Não tem cabimento Eu não vou conviver com um homem Que é suspeito de tentar envenenar o meu filho Não vou, Otávio Nada é mais real Que aprender maneiras simples de viver Cadê o Mariano? O Mariano fugiu Delegado Delegado, acorda Delegado Delegado, acorda O Mariano fugiu Só mais 15 minutinhos Delegado, o senhor está me ouvindo O Mariano fugiu O que foi? Hein? O Mariano O que é que é o Mariano? Fugiu Aonde? Aonde? Cadê? Cadê o prisioneiro? Cadê? O Mariano O Mariano fugiu Meu Deus do céu A culpa A culpa é toda sua, Cabo Filho Minha, delegado Lógico Onde é que você estava Quando se deu essa extraordinária fuga Debaixo dos nossos nariz Você Meu único subordinado Meu efetivo Me abandona Nas horas mais inconvenientes Delegado, o senhor tinha me dado folga Disse que não tinha nada pra fazer aqui Eu achei que o senhor pudesse dar conta sozinho do prisioneiro E onde é que você estava hoje de noite? Onde é que você estava? Mas, delegado, o senhor não lembra Eu fui até a fazenda Pra avisar os estudantes de medicina Que o JJ estava com febre E, pelo visto, ele já está bem, né? Tá O JJ está muito bem Nós é que estamos muito mal Uma desgraça A fuga do Mariano Olha, delegado Eu não tenho culpa de nada disso, tá? Eu saí da fazenda E fui lá pra pensão Na dona Isabela dormir Que vergonha Enquanto você dormia O prisioneiro fugia Isso daí É uma nódoa na reputação Dessa delegacia Aliás Que longe Essa delegacia Que tem mais fuga Em todo o Pantanal Que vergonheira Meu Deus do céu Mas, peraí Como é que ele conseguiu abrir a cela Se a chave estava com o senhor? Hum? Lilian, a Rosana morreu Como é que é? A Rosana morreu? A Rosana morreu Parece que está viva Peraí, gente Peraí que eu não estou conseguindo entender nada Meu Deus do céu Cala a boca Como assim a Rosana morreu? Como a Rosana morreu? Por que se mataram ela? Por que se mataram ela? É porque estão atrás de mim, Lili Vambora daqui, por favor A gente vai A gente vai A gente vai pro Pantanal, né, Roberto? Dona Laura Dona Laura Eu sou inocente A senhora não pode acusar uma pessoa assim sem provas, Dona Laura Claudia, por favor Hilton Olha nos meus olhos Me diz Diz que não foi você que envenenou o Juba Amando do Ramalho Diz que o Ramalho não mandava você fazer essas atrocidades Que você não estava envolvido nessa sujeirada toda A senhora tem minha palavra Quem sabe não foi você que apontou aquela arma pra mim E atirou no Joel Vamos, Hilton Assuma Claro que não, Dona Laura Nunca Pelo amor de Deus, Dona Laura A senhora está cometendo uma grande injustiça, Dona Laura O Hilton é um homem de bem Ninguém lhe dirigiu a palavra, menina Fica calma, mãe Se a senhora não quer o Hilton aqui em casa Ele não vem mais aqui Pronto Ele fica trabalhando pra mim lá na empresa Tá bem assim? Muito obrigado, Sr. Tamim Muito obrigado Desculpa qualquer coisa aí, viu? Não, Laura Licença Vai se recompor lá no seu quarto, vai Me desculpe Licença Com licença, Dona Laura Esse homem não vai trabalhar na empresa Metade da empresa também é minha Esse capanga do teu pai Devia ir trabalhar na cadeia Eu tenho certeza absoluta da integridade do Hilton E me desculpe te falar, mãe Mas a senhora está sendo leviana nas suas acusações O seu irmão podia ter morrido Só pode ter sido o Hilton que colocou o veneno no suco Eu não concordo com isso Pra mim está na cara que foi o Emílio E nem tudo de ruim que acontece no mundo vem do meu pai, mãe Mas se a senhora não quer o Hilton trabalhando na nossa empresa Tudo bem Ele fica sendo meu motorista pessoal Pronto E agora chega de discussão Isso é um absurdo Agora, partindo de você, né, Tavinho? Já não me surpreendo mais Eu vou pra universidade Dar as minhas aulas Que é a melhor coisa que eu tenho que fazer Joel deve estar vindo me buscar Eu sei que essa casa é toda sua Mas se a senhora trouxer esse mesquita pra dormir aqui Eu vou embora Eu saio dessa casa A Silvia? Seu pai podia trazer pra casa Agora eu? Não posso trazer meu namorado? Mas que interessante Ah, eu já sei É porque a Silvia não te incomodava, não é? Claro Você teve um caso com ela? Como é que a senhora ficou sabendo? Foi ela mesma que te contou? Olha, tudo bem Que o seu pai não prestasse Mas em que trama sórdida você se meteu, hein, meu filho? Eu pensei que o teu casamento com a Betinha Fosse o ápice da bacharia Mas você conseguiu descer mais, né? Se metendo com aquela mulherzinha desclassificada Bêbada e amante do seu pai Meu Deus, meu filho Como é que você conseguiu chegar a esse ponto? Não se mete na minha vida E você não se mete na minha Porque homem nenhum me deu ordens até hoje Não vai ser você